Seguinte galera, nós estamos vivendo um período de ataque à classe baixa, à classe pobre do Brasil e eu gostaria de falar a respeito desses ataques, porém, quando eu começar a falar desses ataques vai ter algum idiota pobre de direita que vai vir aqui reclamar. Então por isso eu desisti de fazer esse vídeo antes, para tentar puxar um pouco em vocês uma consciência de classes. Ah, mas consciência de classe não existe, isso aí é para separar nós deles, você vai vir aqui bostejar o que o MBL bosteja lá na página dele. Beleza, se não existe, vamos pegar essa premissa, se não existe classes, por que só o pobre está sendo atacado no Brasil? Por que a reforma da Previdência corta o salário de quem é pobre, realmente pobre, que não contribuiu no Brasil, de um salário mínimo para 500 reais? Por quê? Por que faz isso? Será que é a dona Mariazinha, que trabalhou a vida inteira de empregada, que faz peso na Previdência? Será que é, sei lá, o Joãozinho, que sofreu um acidente de moto, trabalhava de motoboy e não tem carteira de trabalho assinada e trabalha de motoboy para sustentar a família e teve que amputar as pernas? É esse cara que cria peso na Previdência? Será que é esse cara? Ou será que são os juízes que recebem 2%? Se não me engano, a classe de juiz e desembargadores, eles sozinhos recebem mais de 2% da Previdência inteira. É uma classe de um número bem pequeno de pessoas que abraçam proporcionalmente a maior parte da Previdência. E cadê o ataque a essas pessoas? Tudo bem? Não temos. Quando vai fazer reforma tributária, por que foi cortado, a proposta inicial do Guedes era cortar, diminuir o imposto de renda? Por quê? Ou criar uma cota única, tirar de 27% para 25%. Lembrando que o Brasil é um dos países que se pagam menos imposto de renda no mundo. Países europeus têm, em média, mais de 30% de imposto de renda. E se você for super rico, tem país que cobra mais de 50% de imposto de renda para os super ricos. Lembrando que quando você diminui a arrecadação, porque você cortar os impostos do rico, você vai ter que repor de algum lugar. Porque o Brasil, se você não sabe, o Estado não pode diminuir a arrecadação. Ele tem que repor de outro lugar. Da onde vocês acham que eles vão repor? De quem? Dos ricos? Se eles tiraram dos ricos, só sobra um lugar para cortar, para puxar, para pegar. De nós, pobres. Então você ainda continua nesse discurso de que, ah não, não existe classe. E agora tem a outra, a reforma trabalhista, que eles vão tentar empurrar para a gente. Com a carteira verde e amarela. Sem direitos trabalhistas. Engraçado. Quem precisa do direito trabalhista? É o pobre, caramba. E, sei lá, será que vocês não perceberam ainda? Eu quero que vocês aprendam a ter consciência de classe, a se entender, a se encaixar. Falar, não, eu sou trabalhador. Eu tenho que olhar para a minha classe trabalhadora. Porque o rico não vai olhar para você. Eles estão cagando para você. Compreende? E tem agora a outra também, que é essa carta branca que o Moro quer dar para os policiais matarem. Policial mata rico? Você já viu o rico sendo morto pelo policial? Você pode falar assim, ah não, teve aquele cara lá que ultrapassou a blitz, foi fuzilado, tal, pela polícia. Beleza. Um ou dois é acidente de percurso. Para cada rico morto no Brasil, tem uma centena de pobres mortos pela polícia. E aí? Você continua achando que não existe, que essa galera aí, MBL, Paulo Guedes, Bolsonaro, acredita realmente que não existe classes. Não, somos todos um só. E aí, beleza? É engraçado, né? Porque eu não me trato no Albert Einstein. Você se trata no Albert Einstein? Né? No caso da facada lá, você acha que se fosse você que tomasse aquela facada, você estaria vivo hoje? Eu tenho quase certeza que eu não estaria vivo hoje se fosse eu que tivesse tomado aquela facada. Antes que coloque a culpa no SUS, por que você não olha o financiamento do SUS primeiro e vai olhar o financiamento da saúde privada no Brasil? É engraçado que a saúde privada tem um orçamento maior do que o orçamento do SUS, sendo que o SUS atende muito mais pessoas. E lembrando que o SUS é o que recebe, que dá o primeiro atendimento. No caso do Bozo, quem atendeu o Bozo primeiro foi o SUS. Engraçado, né? Bom, galera, eu espero que vocês reflitam um pouco a respeito disso, reflitam a respeito da consciência de classe. Eu espero que vocês comecem, eu tenha pingado um pouquinho na consciência de vocês. Eu pretendo abordar esse assunto, aprofundar um pouco mais. Porém, não dá pra fazer isso num vídeo de 5, 6 minutos aí agora. Até estourei um pouco o tempo. Beleza? Valeu aí, até a próxima. Tchau. Tchau.